Vamos ligar? Vamos, vamos, vamos. Ai meu Deus. Esse eu não... Gente, eu não posso ligar pra esse, senão ele vai pra... Bom. O que acontece? Tá, tudo bem. Vamos ligar pra outro aqui. Agora você deixou na curiosidade. Não posso. TV... Vende-se TV Sânio. Nossa, é antiga, hein, meu? 80 real. Nossa, deve ser boa. Eu me recurso em falar reais. Aquela do botãozinho, lembra? Ai, nossa, que muda assim. Você lembra que tinha seletor? Não lembro. Maldita. Vamos ligar pra essa TV Sânio? Vamos. Alô? Tá chamando. Ai. Calma, Silvia. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Nilda. Oi, Nilda, é Silvia, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, não sei se você tá me ouvindo bem. Eu tô com dificuldade de segurar o telefone que minhas... Acabei de pintar minhas unhas. Ah. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Você que tá vendendo uma TV Sânio? Ah, sim. Sou eu mesmo. Ai, que bom, meu amor. Como que é essa televisão? Ah, ela é das pequenas, né? Mas tá boa. Colorida. Ah, é colorida? É. Ai, que bom. E... Tem controle. Tem controle remoto? Tem. Ah, então não é aquelas de ir virando o negócio, né? Não, é... Ela é meio moderna, não é tão antiga, não. Ai, que bom. Graças a Deus. Ai, que eu tô... Eu sou do interior, né? É. Tanto é que até eu fico meio sem graça, assim, né? Porque aqui em Ourinhos não é mais interior. De onde eu vim, era interior mesmo, né? Que é do Paraná. Você conhece Andirá? Conheço. Então, sou de Andirá. Ah, sim. É perto, né? Hã? É perto daqui. É perto. Mas assim, eu tenho um pouco de vergonha aqui, porque Ourinhos é... Nossa, é cidade grande demais, né? É, mais ou menos, né? É, mas perto de Andirá é bem grande, não é? É, perto de Andirá, é. Então, tem até, nossa, escolas, assim, faculdades públicas, né? É. É. Então, lá não tem nada disso, não. Não tem, né? Não tem nada. Desculpa que eu sou meio carente, assim, de amizade. Desculpa estar falando tanto com você, viu? Ah, imagina. A gente, nossa, fica meio, né? É. Triste, porque... Aí é duro, né? Quando muda, né? Nossa, eu tenho tantas amigas lá. É como se fosse uma família. Ah. Sabe? Porque um sempre ajudou muito o outro, sabe? E eu passei por uns momentos tão difíceis. Você tá com um pouquinho de tempo? Ah, eu não tô, não. Eu tô trabalhando ainda. Ah, você trabalha? Você faz o quê? Tô, tô no salão. Hã? Eu tenho salão. Tô no salão trabalhando. Salão como? Salão de beleza. Ah, você tem salão? Tem. Ai, eu preciso ir aí. Acho que fazer a unha da próxima vez. É, então. Eu quebrando galho, fazendo unha aqui em casa. Ah, então. A próxima vez que eu precisar, só ligar e marcar. Ah, você tá com freguês aí, né? Tô, tô com freguês. Eu não quero te atrapalhar. Como que eu faço pra pegar essa televisão? Ah, aqui é Rua Agostinho Ribeiro de Carvalho. Hum, mas eu posso passar pro meu marido? Meu marido conversa com você? Pode. Aí ele já combina. Pera um pouquinho. Tá bom, então. Alô. Oi. Quem fala? Anésio. Oi, Anésio. Tudo bom? Tudo bem, e você? Ai, que bom também. Graças a Deus, né, Anésio? Hum. Calor hoje, né, menino? Tá quente. Ai, menino, tomei três banhos hoje. Passei leite de colônia, mas tô toda suada ainda, viu? Hum. Então, menino, eu queria marcar pra pegar essa televisão, que a minha mulher adorou, né? Mas eu descobri uma coisa que a sua mulher contou, que você tem um salão de beleza, verdade? É. Ai, que delícia, Anésio. Não vai falar nada, viu? É que assim, eu adoro me maquiar. É uma coisa que eu gosto, possílio, postiço. Adoro colocar sutiã escondido, não sei de onde eu tirei isso, entendeu? Hum. E aí, a tua esposa falou que você tem um salãozinho, é bonitinho? Não, aqui ela só corta, só e maquiagem ela não faz. Ai, menina, não faz maquiagem. Escuta, mas é um salãozinho, é na sala de casa, é na garagem. Onde é o salãozinho? Ah, o salão é um salão aqui. Ó, moramos no fundo e o salão é na frente. Ai, que bonitinho. Vende lingerie? Não. Ai, menino. Aqui é a vila, não é centro, não. Não, querido, mas precisa colocar lingerie, sapatinho, sandalinha, todas essas coisas que mulher adora, frescorite, né? Mulher adora. Ah, não vira aqui, na vila não vira. Ah, vira, menino, vira, sabe por quê? É porque o pessoal nunca viu. Vou te dar um conselho, por exemplo, você. Entra, você tem que altura, mais ou menos, assim. Viu? É. Que altura você tem, querido? Fala pra mim, que altura que você tem? Eu tenho 1,70. Ai, enorme. Então, imagina você, entra com esse montão de carne, entendeu? E aí pega, assim, numa calcinha, estica e mostra pra cliente. Você já viu? A cliente olha pra você assustada, entendeu? E vai perguntar pra tua mulher, o que que é isso que ele tá me mostrando? Que coisa horrorosa. Aí, bem despertou a curiosidade da calcinha, do sapatinho, do perfuminho, de tudo quanto é coisinha. E tome dinheiro na casa. A raia anésio tá muito mole, querido. Que idade que você tá? Oi? Que idade que você tá? Eu tenho cinquentão. Eita, tá gostoso ainda, hein? Toma leite. Escuta, toma leite de vaca todo dia. Viu? Não, eu tomo cachaça mesmo. Jura, querido? Mas eu gosto disso, brutalidade. Viu? Você interessou na TV, então, hein? Eu interessei em tudo, querido. Na TV, no anésio, no salãozinho, interessei em tudo. E eu queria saber, posso buscar isso, mas eu queria só com você. Pode vir aí, hein? Que horas? Vai negocia. Hum, que horas que eu posso ir? Você tá falando de onde? Do seu ladinho, bobo. Hã? Do centro aqui, entendeu? Tô paradinho aqui no centro. Hum. Me sentindo sozinho, porque eu mudei pra cá há pouco tempo. Tô eu e aquela mocréia da minha mulher, entendeu? Que quer comprar tudo que acha em jornal, tudo quanto é tranqueira. Eu era ali de Andirá, eu era feliz no pasto, entendeu? Andando com aquele monte de cavalo, boi. Ai, gente, entendeu? E agora tô eu aqui, no centro, tendo que buscar uma TV. Graças a Deus que eu te encontrei. Pera um minutinho, só que a minha mulher tá botando. Ele tá marcando? Oi, mãe. Ele tá marcando que a gente buscar a TV. A televisão. Isso, exatamente. É o marido dela que tá na linha agora aí, viu? Ah, tá bom. Eu vou falar com ele. Alô, hein? Oi. Oi, tudo bem? É Silvia. Tudo bem, e você? Tudo. Eu já quero marcar, então, pra ir buscar a televisão. Eu vou levar em dinheiro, tá? Certinho. Pera só um pouquinho. Oi! Ai, meu filhinho tá chorando. Só mais um minutinho. Meu marido tá aqui. Olha, meu marido acho que só fica falando de mulher, né? O tempo inteiro. E Andirá era assim, viu? O tempo inteiro. Porque ele saía, até eu brigava com ele. Eu falava, ai, eu sou ciumenta, para. Ele começa a querer levar os outros pro mau caminho, pra sair tudo que é com a mulherada aí. Com certeza ele já pediu pra você apresentar um monte de mulher pra ele, não foi? Não, não falou não. Ah, bom. Senão eu mato ele. Pera um pouquinho, eu vou ver meu filho. Meu marido já vai levar 80 reais em dinheiro e já traz a TV, tá bom? Ô, Ben, eu vou lá, tá bom? Tá bom, vai lá, Guilherme. Vai falando com ele. Tá legal, então. Oi. Ai, obrigado. Obrigado. Você não abriu essa boca doce. Obrigado, querido. Ela não pode saber jamais desse nosso segredo, viu? Tá me ouvindo? Valeu. Então, pelo amor de Deus. Agora sim, que hora que a gente pode pegar a TV? É, a hora que você quiser. Júlia, vamos marcá-la no centrinho de tarde, de tardinha. Vamos marcá-la no centrinho de tardinha, amanhã? Não, se você quiser vir aqui, a hora que você quiser vir pegar a TV aqui, pode vir. Hum, mas eu queria, que hora que você vai estar aí sozinho? Ah, sozinho, eu não fico sozinho aqui. Eu tô, minha casa é sempre cheia. Mas assim... Não, é, filha, filho, nora, gerro. Não, mas não tem um horário assim que todo mundo sai e que dá pra gente conversar? Você quer comprar a TV ou não? Eu quero, querido. Eu quero até pagar o dobro, mas eu quero te ver. Se quiser vir pegar a TV aqui, pode vir. Que horário assim mesmo? Domingo de tarde todo mundo tá em casa? Tá, todo dia tem gente. Sábado de manhã? Tem gente também. Sexta-feira. Um dia qualquer me dá essa chance, vai? Tem jeito? Viu? Pichachá. Eu vou ter que sair agora? Qualquer coisa, você aparece aí. Você sabe que eu... Então, querido. É, exatamente. O time, eu acho que... Eu não sei, o time lá de Andirá jogava bem. Eu acho que... Ah, já tá falando de futebol de novo, né? É, muito legal ele. Tá aqui, deixa eu falar. Oi, eu vou aí então buscar, acho que daqui a pouquinho, viu? Eu vou levar em dinheiro mesmo. Meu marido deve ficar sempre com o mesmo papo de futebol, né? Ai, irrita isso. Pede... Sabe o quê? Que ele é muito machista. Às vezes com essas coisinhas dele, pede pra ele parar de falar de futebol, de mulher. Fala assim, eu não tô interessado. Tô interessado na televisão. Entendeu? E já negocia. Desculpa, viu? Ele falar tanto. Então, como que eu faço? Eu posso ir aí agora? Pode, é o gostinho. Ó, vamos fazer o seguinte, eu já tô... Tá bem, deixa eu já dar os 80 reais pra ele aqui, peraí. Ó, meu marido vai aí buscar, tá bom? Será que, hein? Ele já tá indo aí, você passa o endereço, tudo certinho pra ele, ele já vai buscar, tá? Tá legal. Bem, fala com ele que eu já volto. Tá legal, tá. Pera um pouquinho que ela tá saindo. Oiê. Oi? Voltei, querido, ela já saiu aquela coisa do outro mundo. Você vai marcar o endereço? Não, querido, é o seguinte, eu queria marcar com você num outro lugar, pode? Falou, então, tchau, então. Escuta bem, Eps, ei. E aí?